Eu gostaria de analisar com o espectador, primeiramente, não se apeguem estritamente a cores de mapa. Isso é um retrato, não é o realismo do teatro de operações. Os aspectos táticos e operacionais são muito mais complexos do que o mapa propriamente dito. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos pelo apoio. O que eu quero aqui analisar? O foco dos russos começou pelo âmbito esquerdo, ali na área de Koronevski, justamente porque a área de Sudsa, onde os ucranianos ocuparam, que é o maior assentamento que os ucranianos ocuparam. O Sudsa tem cerca de 6 mil. Tinha, obviamente, 6 mil habitantes e tem muita presa agrícola. Sudsa é um centro, um entroncamento de várias rodovias. Os russos começaram pelo flanco esquerdo para cortar a rodovia que leva a Sudsa e mobilizar o grosso das tropas ucranianas que ainda ali estão. E, consequentemente, essa ofensiva a partir de 11 de setembro começou justamente pelo eixo ao oeste dessa saliência que se formou. Os ucranianos, para tentar reduzir o ímpeto operacional desse contra-ataque russo, hoje, não, hoje não, pelo terceiro dia já, desculpem, tentam fazer manobras diversionárias ali na área sul, tentando chegar em Velizov, uma cidade fronteiriça. Aí estão tendo pressão pressão ali das tropas de fronteira russas que estão segurando. Os ucranianos hoje conseguiram incursionar, conseguiram romper as áreas minadas com as unidades de engenharia, mas começaram a tentar incursionar grupos de 3 a 7 blindados. Todos foram destruídos. Então, os ucranianos estão tentando retardar o ímpeto operacional ofensivo das forças moças que vêm por esse eixo, porque sabem que, se chegar a Súdzica, que falta só... Súdzica é aquela... é onde está justamente a conurbação das estradas, é onde está justamente a cidade com uma letra mais destacada, ao lado ali do caça, do caça ilustrativo. Os russos estão a 15 quilômetros de Súdzica. Se eles cortarem essa estrada, as forças ucranianas vão ficar numa outra saliência, num saco de fogo, e vão ser imobilizados e vai cair tudo. Vai ser um desastre operacional maior do que já está sendo. E as outras que... alguns DRGs, alguns comandos ucranianos que ficaram ali pelo norte, vão ficar mais imobilizados ainda. Por isso que os ucranianos estão tentando retaguar, atacando a retaguarda russa nesse eixo de ataque. Mas não estão conseguindo. Perderam o efeito surpresa. Perderam o efeito surpresa porque tentaram atacar pelo terceiro dia pelo mesmo eixo de progressão, ali pelo sul. E foi o erro isso. Foi o erro. Isso mostra justamente, até certo ponto, um desespero. O desespero dessa manobra diversionária. Então isso aqui é... não adianta, volto a falar, assistir o mapa sem entender toda essa dinâmica que a gente está narrando para vocês. e até a próxima. Tchau! Obrigado.